Esse é o canal Bora Pescar na R&N, aqui pescando na água nova e a gente durante o vídeo vamos dar algumas dicas de como pescar na água nova e se você não é inscrito, já se inscreve no canal, deixa aquele like, a gente está falando baixo porque é primordial opa, deixa eu jogar lá de novo olha, uau lá engraçado o jeito que ela veio, voltando aí então saiu mais uma, saiu mais outra aí, então o importante, como a água está vindo, essa água é água nova, essa água ela veio e cresceu para dentro do mato então, onde eu estou jogando, tem mato, então você observa que eu joguei lá fora e eu deixo a isca vir, porque ela vem se engalhando no mato, eu venho dando um toque isso faz com que a traíra pense que é algum besouro morto, alguma baratinha e a traíra ela vai em cima nesse estilo de pesca aqui, você não pode deixar a isca parada, certo? porque tem muita comida para ela, então a traíra ela vai dar preferência parece que está pegando aqui, vai dar preferência para aquela isca que está se movimentando o bichão é bravo, viu? agora, deve-se ter cuidado também nas puxadas, porque como nessas viradas de rio tem urtiga, então os pés de urtiga ficou galho essas plantinhas aí, então geralmente a traíra vem engalhando certo? então é preciso ter cuidado, mas esse toque de você jogar a linha e trazer é primordial essa aí foi a segunda traíra isso foi uns 40 minutos, eu já dei que testar esse local e é isso aí opa tem umas batendo nesse lado ali, por isso que eu estou jogando para mim então, se você observar na linha tem hora que não dá para ver, mas a gente sempre fica dando uns toquinhos, uns toquinhos para simular algum bichinho que está perdido na água, algum bichinho que está machucado a gente está pescando com o filé da tilápia a gente tem uma tilápia, a gente fez o filézinho e colocou aí olha olha está vendo aqui, nessa imagem então lá dentro, o mato também é assim se você não é inscrito no Cana Bora Pescar, já se inscreve e para acompanhar os vídeos, ativa o sininho das notificações porque quando sai um vídeo, você já percebe e a gente sempre fazendo esses vídeos lembrando que na pescaria de traíra, o silêncio é primordial se você observar nesse lugar que eu estou eu estou dentro do mato mesmo, dentro do mato e as traíra, elas estão pegando lá dentro do mato porque essa água é água nova dessas enchentes inclusive, se você quiser ver algum vídeo sobre enchente rio cheio, a gente tem uma playlist no nosso canal de enchentes e de rios e de sangrias e aí veio a Bocuda a gente pesou tinha uma de 700 gramas uma de 600 gramas uma de 500 gramas e uma de 350 gramas foi menorzinha essa última já estava escuro depois da gente já foi embora porque a gente tinha um caminho que tinha muito urtiga muito mato a gente não queria ficar no escuro e também o celular já não dava para pegar e deu para registrar só um pouquinho e a muiçoca comendo não sei não sei Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma